Boa tarde para todos, sejam todos bem-vindos ao canal da Autoconsciência Infinita. A proposta do canal é trabalhar com experimentos hoje ligados ao plasma e a energias multidimensionais e eu quero fazer a apresentação hoje de um, digamos assim, de um protótipo, né? Ele ainda é um protótipo de um reator, que é um reator que num primeiro momento era um reator de plasma e que veio sofrendo muitas alterações ao longo desses anos, desses... Eu comecei a... em 2018 eu comecei a trabalhar com a energia Orgon e venho trabalhando em cima dessa energia, depois eu adicionei o plasma foi o plasma de... o meu primeiro... a minha primeira experiência foi, como eu disse no meu vídeo anterior foi eu com CH3 e vim trabalhando com essas energias até chegar na fusão dessas energias, tá? E hoje eu tenho aqui nas minhas mãos esse protótipo aqui Então, aqui dentro eu tenho, num primeiro momento, até essa base aqui ele era um reator dinâmico, porque aqui dentro eu tenho um cooler de computador rodando com uma... com uma tampinha, né? de... de garrafa, pet, dessas menorzinhas com uma... ali naquela tampinha ali eu tenho... ela tá aqui dentro dessa estrutura, ok? tá presa aqui dentro eu tenho aqui dentro, então, uma pastilha de raios infravermelhos curto, de 500 nanômetros que... ao ser ligada, ok? eu tenho aqui um... um terminal de... esse é de 5 volts é uma coisa... ele é bem... bem fraquinho são 200 miliamperes então ela não dá um giro muito grande mas ela... ela cria um campo de energia, tá? quando esse campo de energia, ele tá girando no sentido horário tá? então ele tá jogando a energia pra fora muito bem se eu fizer só isso com ele tá? digamos assim a... esse... esse cooler de computador ele vai ficar jogando a energia pra fora porém se eu virar pegar só o cooler e virar ele vai estar jogando a energia pra dentro muito bem então é... já faz um tempo atrás eu comecei a trabalhar lá no início eu trabalhava com esses canudos aqui que foi assim que eu comecei com a energia de orgon trabalhando com a energia de orgon embora fosse uma... uma coisa assim muito simples e sem muita... assim sem muito compromisso de energia no sentido de ampliação dessa energia que é o cobre e os materiais que são inerentes, né? eu comecei com essa... com esses cones aqui, né? isso aqui é uma coisa que é descartável pelo pessoal que trabalha com malhas e eu arrumei na época e fiz alguns cones com isso aí eu tenho vídeo no canal que mostra isso aí bom aí eu consegui novamente os cones e fiz primeiro esse... esse padrão aqui correto? então aqui eu tenho aqui dentro eu tenho o cooler girando ok? tenho o papelão que é matéria orgânica que também tem... gera, digamos assim absorve a energia tá? e tenho essas placas aqui que são placas de... de alumínio tá? esse é um alumínio que eu comprei ele poderia ser um alumínio do... dessas... do café que a gente compra poderia ser aquele alumínio também mas eu queria fazer algumas experiências e eu peguei e comprei umas... umas plaquinhas de 20x20 se não me engano se eu não me engano é 10x10, não lembro mais acho que é 20x20 e fiz uma cobertura aqui com esse alumínio tá? e aqui embaixo eu não tenho certeza mas assim pela cor que está demonstrando aqui é desse papel alumínio de café tá? bom o que eu fiz? eu também comprei uma fita que é uma fita de alumínio que ela vem com cola que ela é usada para forrar violão tá? ela é uma fita muito boa é uma fita de puro alumínio tá? tá aqui a fita esse é o material que eu estou usando hoje um dos materiais que eu estou usando nos meus experimentos e nessa parte de baixo aqui eu coloquei camadas começando com uma camada ele está todo forrado, né? mas só por fora então por dentro é o papelão aí por fora é o alumínio e eu coloquei também aqui vocês podem ver aqui um cobre porque o cobre ele sempre está captando energia e gerando um campo então o que acontece? eu tenho aqui o reator ok? nessa parte aqui que é a parte de cima girando no sentido horário com uma pastilha de infravermelho curto e mais o GANS certo? que é o GANS do Copa da Vida ele está aqui está girando no sentido horário e nessa parte aqui nessa parte estrutural aqui que eu fiz a junção agora eu tenho nessa ponta aqui eu tenho eu coloquei uma um bombril tá? aí depois eu coloquei algodão cru né? coloquei ele prensado aqui aí depois eu coloquei uma eu fiz tipo assim uma flor da vida uma coisa bem simples assim como se fosse um trevo trevo de quatro folhas eu coloquei aqui e depois coloquei mais algodão e aí eu prensei tudo isso aqui com um pedaço de papelão pra ele ficar no lugar pra ele não sair do lugar ok? bom então o que que tá o que que acontece aqui? eu tenho um um reator multidimensional duplo que eu tanto posso usar ele pra jogar a energia pra fora que ele vai estar girando no sentido horário ok? como posso virar e usar ele jogando a energia pra dentro fiquem todos em paz tenham a todos uma ótima semana paz e luz pra todos se inscrevam no canal deixe seu like compartilhe o vídeo certo? forte abraço pra todos valeu